E aí senhoras e senhores, no vídeo de hoje iremos mais uma vez enfrentar o Fiddle, né? E dessa vez vamos tentar de Jinx, né? Tentar de Jinx aqui e a formação aqui é a mesma de sempre, né? O de Guardião porque a gente tenta ficar fazendo aquele bugzinho com a Jinx e a gente conseguir pegar a Imortal nela, né? Então é um combo insano que dá pra fazer. O gatilho desenfriado que pra mim é muito bom, né? Fica pra gente limpar o borde dos caras porque o maluco ali é brabo. E o estoque do flagelo aqui, pra ela custar 2, a gente ter a garantia de colocar ela no turno 1. Beleza, então aqui não tem muito segredo. Opa, a gente vai aqui contra o menino, né? E agora vai valer um cofre de platina, né? A gente já ganhou aqui com o menino Aurélio aí, ó. Fez a braba em 19 minutos. Vamos ver aqui o que a gente consegue aqui com a Jinx, que tá ali valendo um baú de platina. Eu espero depois que esse cara coloque mais recompensa no Fiddle, viu? Pelo menos um de cada região. Porque, cara, só 5 é muito pouco, né? Só 5 é muito pouco. Ó, 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 antes de começar o vídeo, vamos só relembrar aqui o nosso patrocinador do canal, a GBG Mall, que vende chaves tanto de Windows como de Office. Ele está com uma promoção exclusiva aqui, de volta às aulas, né? Então eles estão aqui com uma super promoção do Windows 10 Pro, chave UAM, né? Aquela que fica vinculada à sua placa-mãe. E ela está saindo aqui por 120 reais. Porém, aqui no canal a gente tem o cupom exclusivo, o cupom GVLB, que fornece aí 25% de desconto. Então, ao colocar aqui em comprar agora, né? Você simplesmente aqui, vem aqui e insere o código, né? GVLB, e aí aplica. E você já vai ter o desconto saindo aqui por apenas 90 reais. É uma chave do Windows. Lembrando aqui que essa chave aqui você vai poder atualizar para o Windows 11. Ou seja, você vai estar comprando o Windows 11 pelo preço do 10, ainda com super desconto. Lembrando também que você pode comprar o pacote Office por aqui e o preço está muito em conta. E para realizar a compra é só colocar aqui seu e-mail, visto que a chave vai chegar lá no e-mail. E você aí finalizar e selecionar o método de pagamento. Ah, e uma coisa muito importante. Se você não sabe como ativar o Windows, basta vir aqui no menu iniciar, colocar esse comando aqui, SLUI. Aí você aperta Enter, vai aparecer a opção de Siona. Você coloca sim. Vai aparecer essa tela aqui. Aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail ou lá no site mesmo. Você vai conseguir ter acesso ao código. Coloca em Avançar. E aí você vem aqui, ativar. E aí o seu Windows vai ser ativado. Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo que a gente acabou de comprar aqui no canal. E está lá. O Windows está ativo. E eu aqui vou começar com o seguinte. Uma chama de mana mais. O que na teoria não é... Não faz tanta diferença assim. Não faz tanta diferença, mas pelo menos a gente sabe que vai gastar o Super Mega Missile tudo aí. Estou pegando aí, mas nem é a boa, Tera. Nem é a boa. Mas vamos tentar pegar o poderzinho de criar cópia efêmera dos campeões, né? Olha, primeira rodada. Como não tem campeão trola no deck, você pode fazer tudo. Pode passar. Porque já vem aí de certeza a Jinx e a Gambiarra. Então, tipo, poucas ideias. Como a gente tem quatro humanas agora, dá para botar o Bombardeiro. E deu coisa a Jinx, né? Então, pelo menos esse foi uma boa, né? Olha lá. Agora, toma aí a malícia aí, Serja Destruição. Ó, Taro. Vem aí com teu cabeçudão aí. Ó, Taro. Bate aí, cabeção. Bate aí, cabeça de nós todos. Receba agora. Ó, receba o Super Mega Missile aí da morte aí, ó. Tchauzinho, meu queridão. Tchauzinho. Não está conseguindo não, né? Não está... Não está conseguindo tancar não, né? O poder da Jinx, né? É a Jinx. Não tem como. Nossa Jinx está com 42 de vida, hein? 42 de vida é o nome da fera, hein? Na próxima a gente tenta esbagaçar antes que o cara me bata, né? Cabeção e Cerebrão. Cabeção e Cerebrão. Toma. Ó, eu gosto do... Ó, esse poder da Jinx de ganhar o Anjo Guardião, eu uso mais ele pra ficar matando a própria Jinx e dando dano nos caras, do que propriamente pra ter uma vida a mais, né? E aí, quando a gente ganha imortal, simplesmente fica imoral. O combo, né? Tá lá, ó. Conseguimos aqui fazer a Braba. Já passamos de um primeiro desafio. Comparado ao Jaime, meu Deus do céu. Aí, maravilhoso, né? Não tem nenhum tipo de problema, né? Ó, isso aqui... Então, os jogadores compram uma. Não sei se isso é bom ou ruim com o Fiddle, hein? Vamos pegar isso aqui, vai. Vamos pegar isso aqui. Cuxa dois. Qualquer coisa, depois eu excluo ele. E aí, a gente dá uma secada no deck, né? Hum... Agora vamos aqui. Campeão. O campeão que... Pô, Nidalee de ataque duplo, cara. Pode ser útil. Dá pra descer ela. Deixa eu pegar essa Nidalee, cara. Lojas. Lojas, lojas, lojas. Se eu vim por aqui, eu tenho três caminhos. Se eu vim por aqui... Não, aí dá quatro caminhos, ó. Um, dois, três, quatro. Pra chegar aqui, cinco. Se eu vim por aqui, um, dois, três, quatro, ó. Por aqui, vai vir mais... Na teoria, é mais difícil por aqui, né? E eu tô... Ah, Ligoso, por que você tá querendo ir pelo mais difícil? Eu tô querendo ir pelo que dê mais possibilidades. Vai que apareça algum item de campeão a mais. Alguma loja a mais, entendeu? Então, ó. Vou manter a Nidalee aqui, né? Beleza. Deixa eu ver um negócio aqui. A Nidalee custa quantas manas? Duas manas, né? Beleza. Ó, dá pra botar os dois campeões, né? Ô, louco, aí. Agora aqui é sacanagem. O cara tá me copiando? Regras são feitas pra serem quebradas. E você tá me aposentando? Eita, eu descartei a carta da Nidalee. Meu Deus. Mas pelo menos é uma carta a mais, né? Pelo menos é uma carta a mais. Nossa, eu descartei a carta do abuso, mano. E agora, pô? Pega essa. Olha lá, vou dar um popô aqui, só pra o cara ficar ligado, né? Aí a gente bate aqui. Mas eu não quero. Mas eu não quero. É isso. A minha Nidalee agora vai virar arbusto pra sempre, né? Ó, mas pelo menos ela cria carta na mão. Já é uma carta, um dano a mais, né? Um popô a mais. Então tá bom. Agora é festa, né? Eu tô com medo desse cara aqui ter alguma coisa ruim pra gente. Eu vou fazer isso aqui. Qualquer coisa ajuda, né? Qualquer coisa ajuda, né? A carinha de cachorro-quidão sempre funciona. Ah, tá bom. Eu vou usar pra me ajudar aqui, né? A descartar mais cartas, né? Me pegaram, né? Tá lá na próxima. A gente só bate open aí pra novamente acabar o jogo, né? Ó, beleza, senhoras e senhores. Vamos ganhar aqui da sombra no arbusto aqui. Qualquer coisa ajuda. Peraí que vai ajudar assim agora. Toma. Olha lá, Easy Game que fala, né? Lembrando que a nossa Dink está nível 32, mano. Tem 42 de vida. Na teoria estamos mais fortes aí do que nunca, né? Vamos lá ver o que é que a gente consegue aqui. Ó, eu vou vir provavelmente aqui na... Essa aqui que cura o Nexo, né? Vai aqui, né? Ó, eu vou deletar a carta, cara. No baú de feitiço. Peraí. Se a gente pegar um poder no Poupou. Vou tentar, vai. Peraí, no Poupou, né? Aí eu trollei, né? Ó, pelo menos, ó. Parece uma loja aqui, né? E o baú de itens. Era melhor eu ter deletado a carta. Era melhor eu ter deletado a limparada no deck. É. Vamos lá. Não sei se ir com o deck mais enxuto é bom ou ir contra o Fiddle, hein? Não sei, né? Porque ele sai obliterando o deck do cara todo. Então, pra ser sincero, não sei, hein? Hum, 7 e 8, né? Já começou. Ó. Aqui é ali, dali. Criando carta, né? Obrigado. Eu gostei disso aqui, viu? Se ele me deram uma carta a mais, viu? Muito obrigado, viu, bote? Sai da frente que eu tô passando. Eita, mas a maldição continua, né? Meu Deus. Ah, sim. Tirou. É, a gente mete aqui o Poupouzinho, né? Até mais. Até mais, né? Um pavor. Um pavor. Um pavor. Ah, é. É. É, a gente pega o poder que aumente em dois, né? O dano das habilidades feitas. Isso também é muito bom, né? Tentar pegar alguma coisa nesse sentido aí. Hum, tá dando pavor pra todo mundo, né? Ih, olha lá, mano. Ih, como é que ele não tá, né? Calma aí, viu, bote? Calma aí, viu? Eu quero uma Jinx nova aí. Nova zero bala aí. Toma. Agora acerta, vai. Um de dano aqui. Easy game que fala, hein? Tá lá, senhoras e senhores. Ó lá. Pronto, aqui agora a gente mete sete de dano, né? Aí o resto tá de boa. Tá lá. Pô, me pode vir com o que quiser. Ainda vou ganhar de tu com a tua própria carta aí, pra tu aprender, pô. Tá lá, bote. O pavor. Esse é o pavor? Esse? Todo mundo pelos ares, hein? Todo mundo. Lembrei que a nossa Jinx é só cinco estrelas. Se ela tivesse seis aí, o bagulho era diferenciado. Eu não tava nem com medo do Fiddle, né? Mas eu ainda tô com medo de faltar gás na Jinx, né? Ou no Fiddle quando a gente chegar lá, né? Comprir uma unidade. Eu acho que essa remexida pode ser uma boa do caramba, hein? Comprar uma unidade aqui. Loja, vamos lá, loja. Calma. Qualquer um aliado, ele é... Tá bom. Minha fúria, espírito, me copie nos meus alvos. Manifeste uma carta com emboscada. Hum, eu troco... Vamos por uma. Não, eu não vou polir meu deck não, tá bom. Vamos sair. Vamos agora, escolher uma cartinha, né? Escolher essa daqui que a gente botou mais cópias. Para ter mais chance de comprar a nossa Jinx, né? Porque vim assim a Jinx aqui com a bolsa, meu irmão. Vamos lá, tentar pegar... Imortal nessa Jinx aqui, né, mano? Se a gente pegar, o bagulho fica doido. Pô, vou manter essa mão aqui, né? Mas... Estou com medo de pegar uma Nida. Olha, esse remexido aqui vai ser muito bom se o deck brincar, né? Aí, já veio a Jinx. Mas não deixa de ser boa, né? Legal, ó. Vamos testar. A gente vai comprar, ó. Troca duas por... Três por três, né? Porque vai comprar uma unidade. Ó, três por três. Fato. Só que aí a gente vai ficar sem manos para dar tanto poupou, né? Mas vamos lá. Só você e eu, Cristóvão. Só você e eu. Sai da frente que eu estou passando. Sai da frente. Agora a gente vai ter como dar um super mega missus, né? A gente vai ficar só com a Elisa, aparentemente, ele. Agora você deixou ele irritado. Tchauzinho. Tchauzinho. Por que a pressa? É porque a Elisa vai de base também, né? Mas olha só, né, cara? A gente foi gastar as manas com aquilo ali, né? Meu Deus do céu. Acaba aí também, né? Agora vira a RNG, né? É porque aqui a gente vai curar de todo jeito, né? Como assim, vai? A gente entrega a Jinx. Aí ela volta. Sai dando dano pra caramba nos caras tudo. Devei papapá, papapá. Rapaz, não dá tanto papapá, não. Achei que daria mais. Sendo bem sincero. Achei que daria mais. Agora tem que comprar outra Jinx. Porque a minha Jinx está ruim aqui, ó. Sem nada. Sem proteção. Olha, o cara pegou uma ali ainda, né? Uma assim. Pô, essa aranha aqui é sacanagem, hein? Ih, rapaz. E agora, hein? Ei! Agora o negócio parece que foi difícil aqui agora, hein? Vou bater não. Vou bater não aqui. Ih, rapaz. Deixa eu entrar um pouco. Vou ver se a gente comprou outra Jinx pra... Pra jogar uma Jinx nova aqui, viu? Calma, deixa eu pôcar essa daqui pra ver se isso já leva outra. Essa aqui que tá assustado. Essa aqui tá maior, né? Toma! Ah, e Easy Game que fala, né? Acho que eu vou... Vou pegar o Super Mega Mission aqui. Vai dar a pena pegar o Super Mega Mission, né? Pô, mas olha isso, mano. O cara... Se o cara tá perdendo o gás aqui contra a Elise, porque ele não... Olha, isso faz muita falta, velho. Não tem imortal na Jinx, viu? Muita falta mesmo. Sorria, você é uma peneira. Sorria, você é uma peneira. Nossa, eu não consigo ganhar o jogo nessa, hein? Ah, consigo sim, que eu seco a mão, é verdade. Olha lá, Easy Game Bot. Ó, passando da Elise, agora é a hora da gente pegar o poder e o item de campeão, né? Agora é a hora, senhoras e senhores. Pelo amor de Deus, um imortalzinho na Jinx vai te criar uma cópia efêmera do campeão, vai. Brilha, meu garoto, brilha. Ah, meu parceiro, aí é um... É assim que a banda toca, tá ligado? Agora pode vir, Fiddle. Pode vir, que agora é Jinx infinita, viu? E agora? Ah, mano, esse poder lendário aqui era melhor não ter, tá ligado? Por incrível que pareça, mano. Eu vou meter um fio da lenda, eu prefiro... E agora? Ó, por cima é o caminho mais longo? Acho que é. Vamos por cima, vamos por cima de novo, vamos por cima de novo. É o mais longo, pode ter mais opções. Ó, o fio da lâmina é melhor do que aqueles outros, pô. Porque o fio da lâmina me dá uma carta a mais. Ou seja, é um popô a mais e é um de dano a mais, né? Quando a gente... Obliteram aqui, eu já tô de boa já. Já tô cadinho aqui na mão. Aí, você deixou de existir, no fim nada. Oxi, é um filósofo, velho. O cara é um filósofo, tá ligado? Lá vou com o mesmo combo aqui, de gente, e dali. Ó, o cabo é diferenciado mesmo, eu vou deixar aí. Sai da frente que eu tô passando. Vamos lá, meu irmão. Sai da frente que a Jinx agora tem imortal, viu? Tem que respeitar a boneca. Aquele ovo se mexeu? Toma e toma, que agora... A gente tá começando a jogar agora. Eu quero duas Jinx, por favor. Enche minha mão. Enche minha mão. Pode encher. Ah, escuridão. Escuridão. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Assim ficou mais interessante. Agora ela até bate, tá ligado? Ela até bate. Depois manda a lembrança, eu vou mandar sim, tá bom? Vou mandar sim, lembrança. Fica a mão cheia. Toma, eu quero uma nova. Me pegaram, foi. Me pegaram, foi. Toma. Eu quero outra nova, porque essa aqui tá estunada. Eu quero uma assim, tá estunada. Easy Game. Aí tu vai falar que o anjo guardião é por causa do medo do filho, né? Tá bom, eu acredito. Cara, eu tô rindo igual a Jinx, mano. Meu Deus, mano. Já tô rindo igual a Jinx, já, mano. Tá ligado? Cara, na moral, não tem nada mais salvado do que Jinx com o anjo guardião imortal, pô. É imoral, mano. Imoral. Vou pegar a gambiarra mesmo aqui. Qualquer coisa a gente invoca a gambiarra, a double gambiarra. Vamos pra loja sempre aqui, loja. O oponente descarta uma carta aleatória. Esse aqui tá comprando muito, hein? Cada rodada. Ó, beleza. Esse aqui é bom. Dá uma seguradazinha. O oponente descarta uma carta aleatória. Esse aqui a gente vai comprar a carta até o talo. Vamos pegar essa daqui, vai. A gente pode estar sem gás com a Jinx. Eu terei muitas trocas aqui. Pô, eu vou trocar nessa loja aqui só pra ver o negócio. Trocar mais um. Tá bom. Aí eu gasto a outra troca nessa talo, acho que já vai estar acabando mesmo, né? Tá bom. Esse poderzinho aqui de congelar o maluco aqui já dá uma seguradazinha boa, né? Que vai que o cara congela o Fiddle dele, né? Ó, eu vou fazer um teste aqui, mano. É porque eu tô com medo do Fiddle obterar meu deck aqui e a gente ficar sem nada, né? Porque é bom ter campeão na mão do Double. Campeão. Ó, vamos aqui com isso aqui. Ó, comprou duas. Tá. Vai ter a Jinx mesmo aqui, vai. Ó, aí a gente mete a Jinx com a mão cheia, tá ligado? Aí dá muito dano. Pô, ficou bom, né? Eu queria, na verdade, ter pego o poder de quando... Tu quer me voltar a minha Jinx? Você tá de brincadeira, mano. Tu quer fazer isso? Deixa eu gastar uma carta só. Aí eu deixo, né? Pronto, eu deixo. Toma a Jinx de novo aí, ó. Pessoas, toma. Board cheio, mão cheio de novo, né? A gente vai queimar uma carta aqui, mas tá tudo bem, né? Pode queimar o Fred. Olha lá, que filho da mãe, cara. De novo, mano. Então toma. Pode me voltar. Pode me voltar, minha Jinx. Tome. Tome de novo aí. É de Jinx. Cara, o cara tá me ajudando, tá ligado? Ah, achei que ia me voltar de novo. O negócio que eu quero é uma Jinx imortal, mano. Double Jinx, só 26 de vida, ó. 26 de vida o cara aqui, hein? Vamos ver agora. Já tá com 9, mano. Já tá com 9, né? Uma pena. Deixa eu fazer isso aqui nesse aqui que tem imortal. Eita, mano. Que triste, mano. Já foi, hein? Ah, mano, da moral, cara. Vão de Jinx com os guardiãs, pô. É mais seguro. E ainda tem esse combo aqui insano, pô. Não tem condições, pô. Vamos invocar a Capture. Pô, vou pegar esse aqui, porque... É double dele, né? Vai aqui, né? Opa, mais Jinx queremos, hein? Espera, deixa eu ver o poder logo. 200. 200. Esse aqui é o quê? Você não quer cuidar... Vamos lá, vamos comprar mais 3 Jinx aqui. Eita, caramba. Como é caro 3 Jinx? Oxe, cada Jinx é 100 conto e é um roubo, é? Oxe, tá roubo da encrenca, mano. Comprei só 2 aqui. Tá roubo da... Devorar armas. Eu custo 0. Cause o equivalente ao meu custo. Oxe, pra que eu quero isso aqui? Me salvo. Cure seu nexo no vale o equivalente ao meu custo. Menos 10 de vida. Oxe. Homem, pelo amor de Deus, vai devorar a alma de outro, tá ligado? Oxe, sai daí, pô. Deixe-me provar sua alma. Sai daí, pô. Tá repreendido, pô. Tá amarrado. Salve a sua alma. Pô, eu tô querendo salvar mesmo, mano. Mas... Mas... Tá ligado? Custa um quarto da minha vida salvar a alma aqui. Vou deixar pra próxima. Sai. Vou sair aqui. Tá doido? Vamos lá, né? Ó, vou... Vou deletar. Oxe, esse cara aí tá embaçado. Vou deletar esse cara aqui. Vamos lá contra o Fiddle. Nessa parte do oponente planta 8 unidades. Compreta a dele no seu deck. Fim da rodada. O oponente aterroriza 1 para cada carta que você adicionou na sua mão nesta rodada. Aterrorizar seria o Obliterar no deck, né? Vamos lá, né? Vamos ver agora contra o Fiddle, né? Ó, eu vou deixar a mão desse jeito aqui. Fiddle... Não é real. Ele não pode... É, exatamente, cara. Não é real. É só um sonho, uma miragem. Ó lá, só plantando aqui. Ó lá, ainda mandou tóxico aqui ainda, cara, hein? Eu vou... Eu vou começar, assim, devagarinho, só para... Aí eu vou passar para ver o que o bot faz. Deixa eu ver. Aí eu vou comprar uma carta aterroriza 1, né? Tá bom. Aí eu vou vir capturando ele. Com efêmero, obviamente, né? Que cara bom. O cara simplesmente capturou com efêmero, né? Obrigado, cara, por capturar com efêmero. Vamos lá. Agora eu mantei a Jinx aqui agora, né? Eita, mano! Eu comprei a Jinx com o Robusto! Eita, meu Deus! Agora lascou por ficar matando a minha própria Jinx. Que péssima jogada, hein, Ali Games? Meu Deus, eu não percebi isso, não. Eu só quis comprar mais Jinx. Não percebi isso. Agora o meu popô só dá 2 de dano, né? Não sei se eu continuo ainda com 2 popôs só. Você vai ter que ser 3 popôs, né, Jinx? Mas tá bom. Foi aqui na teoria, foi. Pelo menos as outras você só vai ter 1 de vida, né? Olha lá, olha lá. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Pelo menos eu gostei da melancolia, vou mentir. Calma. Você queria matar a Jinx, eu ajudo você, né? Você toma. Toma, receba a minha Jinx agora. Receba. Agora é hora da... Agora é hora da virada, filho. Vixe, Marico, o bicho tem um borde de bundudos, hein? O borde do cara é dos bundudos mesmo, hein? Toma. Enquanto a gente tiver mana aqui agora, o bug infinito vai... Vai ser feito. Calma, que você ainda tá com muito borde, né? Então toma essa. Me pegaram, borde. Me pegaram. Eu achei, filho. Eu vou ser bem sincero. Eu achei que seria mais difícil, viu? Na moralzinha. Ó. Eu vou mentir pra vocês, não. Me pegaram, borde. Quem mandou tentar matar a minha Jinx? Não é isso que você queria? Então toma. Toma. Era isso que você queria, borde? Era isso? Era isso? Me pegaram, borde. Easy game, borde. Cara, na moral. Gostoso demais. Ganhar do Fiddle, hein? Ei. Será que eu bati o recorde do Aurélio, hein? Eu acho que sim, hein? Rapaziada, tá muito fácil isso aqui, hein? Ei, tá muito fácil, pô. Pesadelo do Fiddle tá muito fácil, pô. Agora... Quero ver com os outros campeões. Ei, de Aurélio e Jinx foi muito fácil, hein? Mas e agora? Um 15 minutos, mano. Easy game, Fido. 15 minutinhos, meu irmão. Tá ligado? Aí não deu... Não dá tempo nem do cabal. Aí tá de brincadeira, mano. Tá lá, rapaziada. Easy game. Esse aqui é a Jinx. Nome da fera. O terror ancestral aqui não... Não foi páreo aí, ó. O terror ancestral, na verdade, é a Jinx, né? Ou é o Fiddle? Nem sei. Sei que tá lá. Ó, balozinho de platina. Vamos ver, ó. 32. Ó, a gente passou do Fiddle. Não pô, hein? Tava 32. Não pô. Qual foi de platina? Vamos ver o que é que vem aqui, ó. Vem do Fiddle. Vem do Fiddle. Do Fiddle. Do Fiddle. Essa mira. Tá lá. Essa mira. É isso, senhores. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse speedrun aí bem rapidinho. E a gente ganhou de Aurélio e Jinx, mano. Diz aí, qual o próximo campeão que vocês querem que a gente joga com o Fiddle? Lembrando que agora... Agora eu acho que é a Z do Alpaçoca, mano. Ei. Rapaziada. Qual é o outro campeão fácil de ganhar do Fiddle aqui? Que eu não sei não, hein. Não sei não. Vamos... Eu acho que nem o Rei do Gado aqui vai. Mas é isso. Tá lá. Tá pago aqui de Piltover.